Palavra em Casa Sejam todos muito bem-vindos. Bom, me chamo Stere, Palavra em Casa, significa nós falamos e você interpreta, com seus sentidos, o que vê e ouve, você decidir se quer aprender, ou se apenas quer conhecer o comportamento, e a maneira de pensar e de viver dos cristãos. Aqui aceitamos e respeitamos a todos, sem nenhum preconceito, se acheguem com seu modo de viver, seus usos e costumes, a que nós costumamos usar dos escritos sagrados, apenas para cumprir o que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos ensina a fazer, que é levar o Evangelho ao conhecimento de todos, de maneira simples, a todos quantos queiram ouvir, procurando sempre manter os frutos do Espírito. Mas, quais são os frutos do Espírito? São eles, o amor, o bozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 23 Sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, poderão encontrar no livro de Gálatas, no Novo Testamento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, formada pelo Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Na Bíblia encontram muitas referências da manifestação e presença do Espírito Santo e a influência de seus frutos. Mas, os cristãos advertem que devido ao fato de serem tenentes a Deus, concordam apenas com o que é biblicamente correto, os mesmos não podem fazer algumas das coisas que fazem os que não cristãos e aceitam muitas outras coisas, por amor a cada um. Não cristão, e o fato de aceitarmos, não significa que concordamos com essas muitas outras situações. Contudo, digo em verdade, e em verdade vos digo, nada aos cristãos é proibido, tudo podem fazer, e se não fazem, é por quê? Nem tudo convém a eles fazerem, com o intuito de se manterem equilibrados entre corpo, alma e espírito, e principalmente manterem o foco na salvação, por isso se afastam das impurezas espirituais e físicas que no mundo existem. A salvação continua sendo individual. E cristãos não pregam por uma obrigação de servidão e crença a ninguém, tudo tem de ser, de livre e espontânea vontade, ou seja, contudo tem de acontecer, pela livre escolha, de quem ouve a verdade de Jesus Cristo, relatadas a partir dos que creem-nos. Ensinos do Filho de Deus Uma pequena observação, segundo o dicionário, a palavra concordar significa estar de acordo, ou seja, possuir a mesma opinião ou mesma compreensão sobre os fatos. Já a palavra aceitar significa estar de acordo ou admitir a contragosto, ou aceitar contra a vontade, algo ou alguma coisa. Assim concordamos que Deus cuidará de cada um, sejam eles cristãos e não cristãos, ainda que não creiam nisso. E aceitamos o fato de quem não crê, ter o direito de escolher, para onde querem ir no final de seus dias, sobre a terra, ou a extinção do sopro de vida, que os fazem caminhar nesse mundo, mas não concordamos com essa escolha, e por isso pregamos. Para os não cristãos compreendam isso de maneira não obrigatória, mas com alegria, e descontânea vontade de ouvir, tudo o que é dito. Diga-se de passagem, nós, corpo, alma e espírito, não entramos em vãos debates, pois, eles não conduzem a nada de bom, apenas levamos o Evangelho, a fim de que, quem tiver ouvido, os ouça. Cabe a quem ouvir, decidir, se Deus existe, se a salvação é uma realidade ou uma fantasia, se querem descobrir quem é Deus, e se querem liberar amor, para esse Deus, e isso tem de acontecer, de livre e espontânea vontade. Passo a oportunidade para a irmã Carla, expressar o que preparou Deus, através dela para ser dito, amém. Olá! Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas, sou a irmã Carla, e vou falar sobre Yavé. E sobre idolatria e idólatra, W, que significa a palavra Yavé. Logo depois passarei a palavra para o nosso irmão Antunes, que estará falando o que lhe for entregue a falar, amém. Bom! Em hebraico, Yavé é o nome, do Deus bíblico, o oleiro, o Criador, do povo de Israel. O nome de Deus, contém quatro consoantes hebraicas, Y, H, W. H, conhecidas como, tetragrama, esse tetragrama, seria o nome de Deus, que o profeta Moisés, teria revelado ao seu povo. Já o nome Jeová, é o termo utilizado na língua portuguesa, o português do Brasil, a partir do tetragrama, para chamar de Deus. Continuando, falaria um pouco sobre idolatria, o que é idolatria? O que idolatrar? Ambas têm o simples significado, ou seja, significam que é o ato de prestar culto, e dar honras a ídolos e falsos deuses, além de objetos e pessoas. Espero que o irmão Antunes, acrescente algo a respeito de idolatria. Continuando. O dicionário de nossa língua portuguesa define idolatria como, dar atributos de um ser divino, a qualquer coisa, objeto, ou pessoa, como se fossem o próprio Deus, e render a esses adoração. Como se tivessem algum poder, e como se Deus, eles fossem irmãos e irmãs. Quem são esses deuses, para que sejam idolatrados? Vou aqui mencionar alguns de seus muitos nomes, sem dar nenhuma honra e glórias a eles. Não vou dar honras a eles, porque, obedeço ao que me foi ensinado, só me curvo, honro, reverencio, apenas ao Pai Celestial, o Deus, que vive para sempre, único Deus digno de honras, glórias e louvor. Os nomes de supostos deuses são muitos, e apenas para fins, de que se tenha uma ideia de quem são eles, vou dizer alguns. Esses deuses, não devem ser lembrados e mencionados nos lábios cristãos. Como exemplo, os deuses do Olímpico. Zeus Hera Poseidon Atena Áris Demete Apolo Artemis Efesto Afrodite Hermes e Dionísio São eles apenas alguns dos muitos milhares de deuses, cultuados por toda a Terra. No Brasil, os deuses pagãos são mencionados, e invocados incessantemente, em cultos de algumas denominações, e até mesmo em cultos, e reuniões domésticas. Isso não é bom, pois, prestam muito mais honra ao príncipe das trevas, do que a Deus. E a Jesus Cristo Prestam cultos a demônios e principados da escuridão, falam mais deles, do que propriamente do Pai Celestial. Nesses lugares, quase não existe a ministração da Palavra de Deus. Deus existe nesses supostos cultos, apenas para servir a seus muitos pedidos. Deus, nesses lugares é bem-vindo, apenas como um mero empregado, um oráculo, uma bola de cristal, que podem consultar, a qualquer momento, a fim de obter respostas, para... Suas vidas materiais bem imediatistas. Nessas casas, ditas casas de Deus, Deus não é mencionado com glórias, e seus profetas, e mestres do altar se enxergam maior que Deus, maior que Jesus Cristo. Falam abertamente, com os poderes das trevas. E a esses poderes ocultos, dão toda atenção, durante todo o culto. Idolatram cantores, profetas, missionários, obreiros, e todos que tenham algum suposto cargo, dom e talento, que possam lhes revelar alguma coisa. Irmãos e irmãs, corram! Para o mais longe possível desses locais, que não adoram em espírito e em verdade, a Jesus Cristo, e não ouvem o que ele fala de seu Pai, o Deus vivo. E onde estão, esses deuses agora? Nem a história conta, e ninguém sabe dizer. Porém, muitos os cultuam, até os dias da era moderna, e abertamente. E por quê? Os cristãos não devem adorar outros deuses, e nem mesmo, e em nenhum momento, devem mencionar seus nomes. Bem, nós os cristãos, aprendemos com o que está registrado na Bíblia, e obedecemos aos dez mandamentos, e o primeiro mandamento diz. Não terás outros deuses diante de mim? Êxodo capítulo 20, versículo 13. Já é um bom motivo, para os cristãos, não mencionarem, os nomes de deuses pagãos. Jesus, em um certo tempo foi questionado, e foi a ele perguntado, qual seria o grande e o maior mandamento na lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus capítulo 22, versículos 36 e 37. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, nos ensina o terceiro mandamento, não. Tomarás, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor, não terá por inocente, o que tomar seu nome em vão. Explicando, que não usar o nome de Deus em vão, é não invocar, seu santo nome, sem necessidade, como por exemplo. Não. Jurar falsamente, em nome do eterno Deus vivo, a fim, e de enganar o seu próximo. Quem jura, sempre promete algo em nome de alguém que está acima de sua pessoa, e nunca por alguém, que está abaixo dela. E normalmente juram em falso, salvo quando. Se trata de juramento judicial, onde o falso juramento acaba em condenação, se por um acaso for descoberto. E a Bíblia nos ensina, a não jurar de maneira alguma. Mateus capítulo 5, versículo 34. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem. Pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja porém. O vosso sim. Sim, e o vosso não. Não, para não cair em condenação. Tiago capítulo 5, versículo 12. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu. Porque é o trono de Deus, conforme usado nas escrituras, o juramento, geralmente significa um convênio sagrado, ou uma promessa sagrada que não deve ser quebrada. Eis um resumo do que é a idolatria. Fiquem agora com a palavra. Ministrada por. Nosso irmão Antunes. Irmãos e irmãs, é muito bom servir a Deus. Sou irmão Antunes. Já o irmão que é mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se mantém em cada um de nós. Amém. Bom. As irmãs falaram bem. Sobre o Deus vivo. E ao óbvio. Sobre a diferença que existe em concordar e aceitar em algum fato ou circunstância. Sobre a idolatria. Idólatra. Concordo com cada palavra dita e aceito. Há muito contragosto com a realidade dos dias atuais. Onde para tudo nos obrigam a nos calar. Mas Deus nos ensina a um dos conformar com os acontecimentos desses novos tempos. E não vos conformeis mesmo com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que a esperimentação seja boa. A agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 versículo 2. Vou falar um pouco sobre a adoração. Hoje em dia vivemos em constante luta. Entre o certo e o errado, o bem e o mal, a luz e as trevas. A idolatria e os idolatres têm-se multiplicado. E é a voz que vemos e ouvimos sua propagação. E como as pessoas estão se adorando e adorando coisas que não tem poder ao mundo. A palavra adoração é uma palavra muito forte. Você pode amar o que quiser e a quem quiser. Pode desistir o amor com tudo o seu querer. Mas porém, adorem somente ao Deus vivo. A adoração existe, mas não é para mortais que adorarem. Ou seja, adorar uns aos outros. A adoração é tão somente para que todos os céus celestiais, Mortais remorifiquem a Deus em amor, em verdade. Em Lucas capítulo 4 versículo 8. Está escrito, respondeu-lhe Jesus, está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Ou em outra versão bíblica, lhe contou-lhe Jesus. E afirmou-lhe, está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás conto. Irmãos e irmãs, algo sobrenatural acontece. Quando nos dispomos a adorar a Deus, Mesmo que seja em meio a dias difíceis, E repletos de tribulações, Despertem a fé sobrenatural, Esqueçam a fé diverso, uma fé doutrinada, E muitas vezes, ensinada com engano, Uma fé que pode estar morta, Despertem da fé sobrenatural, Para adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Adorar a Deus, significa deixar ele fazer parte de nossas vidas, E nos usar como instrumento bem afiado, Capacitado para toda boa obra divina. É mostrar com atitudes, palavras que ele é a pessoa mais importante para nós, E que sem ele nada somos, e sem ele nada podemos. É defender louvores, Anas e glórias, Pois serve ao que é aquele Deus único e verdadeiro, E entendermos que quanto mais compreendemos, Que significa adorar a Deus, Muito menos murmuramos, Muito mais nos conscientizamos, De que devemos ficar, Pesamente gratos, Satisfeitos, Que o Senhor Deus, nosso Criador, Nos permite ter, Irmãos e irmãs, No momento em que murmuramos, Carregamos um enorme peso negativo, Ficamos inquietos, Nervosos, Nos sentimos muito sobrecarregados, Soprimidos, Fracos, Sem despectivas, Sem esperançar, A carga fica muito pesada, Para se levar, Mas, O que adoramos a Deus, Com toda a nossa vontade, E de coração aberto, E agradecido, Independente do momento, E de quais circunstâncias, Nos encontramos, Ou passamos a experimentar, O que é sobrenatural, É em nossa vida, O que se torna, Muito mais leve, E acaba, Que nos sentimos realizados, E nem mais felizes, Pois a prosperidade na fé, Construi a sua força física, E a adversidade, Nutre seu espírito de poder, Na bíblia propriamente, Em Atos capítulo 16, Existe um relato, Onde se conta a história, De Paulo e Silas, Na presão, Eles se encontravam, Em uma situação muito difícil, Uma situação de adversidade, Porquanto, Tinham sido eles, Açoitados, Perigos, Machucados, Enjurados, Em uma prisão, Nesse lugar, Existia, Polga luz, E muito, Polquária, Era muito, Humido e fedido, Os dois, Já que passavam por dificuldades, Poderiam questionar o Deus, O poder, Ter permitido, Que ambos, Deveriam estar, Naquele lugar, Afinal de contas, Que mal eles, Tinham feito, Que não sirva, Apenas instrumento, De Deus, Para trazer libertação, A jovem, Possuída por muitos, Espíritos malígros, Contudo, Mesmo, Poderiam questionar, Algo, E Silas, Não fizeram, Decidiram, Então somente, Adorar ao Senhor, Colocaram o Senhor, Em seu interior, O plantaram em seus corações, E atuavam cânticos, Como flores, E faziam orações, Sem meio, Aquela situação, Aversa, De muita dor, E sofrimento, A ação, De adoração, De ambos os homens, Terminou, Por mover o coração, De Deus, E do seu, O pai, Viu um terremoto, Que abalou, As estruturas, Da prisão, Rumpeu as cadérias, E eles, Sairam libertos, Glórias, Aleluias, Irmais, Irmãs, Podem acreditar, Que adoramos, Nos aproximamos, Da glória, De Deus, E a verdadeira oração, Traz a nós, A infinita presença, De Deus vivo, E que vive, De eternidade, Eternidade, Enquanto nós, O adoramos, Deus se revela, Deus se mostra a nós, Com ações surpreendentes, Nos levanta do abatimento, Afasta os inimigos físicos, Espirituais, Cura todas, Que estiverem doentes, Nos convence, Dos pecados, Através do Espírito Santo, Luz, Traz novos rumos, De nova direção, Rompe barreiras, E as cadeias, Que nos contêm, Prézios do vazio, Nos transforma, Nos restaura, E refaz, Reconstrui, Toda a nossa história de vida, Nem, Por fim, Poro todos os dias, Adeus, Que nos dá a vida, E nos devolve, Quando ela é tirada, De nós, Por astúcia, E pelas obras, O inimigo de nossas almas, Poro todos os dias, De intercessão, A cada um de nós, Para que o próprio Deus, Nos ensine, Sobre o que é, É verdadeira adoração, Que deixe somente ele, Através de Jesus Cristo, Do Espírito Santo, Faça de nós, Verdadeiros adoradores, Pois são esses adoradores, Que ele recebe, Mas é chegada a hora, E em verdade, Já tem chegado, Em que os verdadeiros adoradores, Adorarão, Eterno Deus vivo, Em espírito, Em verdade, São estes os adoradores, Que o Pai procura, João capítulo 4, Versículo 23, Termino cumprimentando, A todos os irmãos, Irmãs, Amor, A paz de nossos senhores, Salvador Jesus Cristo, Que o Espírito Santo, Fale aos nossos corações, Usem-se a todos, Como certos verdadeiros adoradores, Não é, A você que chegou até aqui, Escrevase, Curta, Deixe seu comentário, E compartilhe a verdade, Da qual devemos adorar, Não somente ao Deus, De todos nós, Gratidão hoje, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, Also, Eu vou pegar nós, Obrigado.